Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta com o Wada No Hara e o Grande Mazu. E na parte passada, cada vez eu fico mais curioso, depois rolou a festa, rolou a invasão do reino, como que é, o Toratsu, Tosatsu, não sei lá como que é uma premissa ser, tá beleza, o que tem que fazer aqui, agora que eu, não sei lá, tá beleza, nada para fazer por aqui, é para fazer em outro lugar né, os bichos aqui, é, não posso entrar nas portas aqui, porque os bichos estão na frente né, por aqui, não sei acreditar nela, de verdade, ixi, o que está rolando velho, tipo, a pessoa está preocupada com uma coisa, uma, hum, considerando que a Erika fica depois de banquês, talvez ela não devesse beber, tá, que informação útil que você me deu hein, precisa fazer exercício de vez em quando, tá beleza, aqui, nada para você por aqui, não, o que é para fazer então, sobrou o caminho para cima velho, que legal, o Adanohara, sim, o que você vai fazer na ilha das maçãs, tem nada a não ser maçãs, ah, adivinha, ah bem, tem uma macia enorme lá nos fundos, e tem um feitiço que eu quero tentar que o, que usar essas maçãs, fazer torta de maçã ou o que? Posso fazer torta de maçã sem usar magia, hum, você quer torta de maçã? É, nem por isso, ah, oh, só não solte, não caia como a da última vez, tá? Eu ficarei bem, sério, nossa, eu me quis virar um tubarão mesmo, eu, de verdade, A ilha das maçãs deve estar aqui perto, beleza, vamos, deixa eu ver aqui, eu tenho nível 35, velho, vou salvar de uma vez, em 3, nossa, esse vídeo já passou o tamanho do 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 demon velho, Ah, bom, eu não vou batalhar não, que esse bicho é fraco, eu não vou perder tempo com eles, não, nossa, uma macieira em pleno mar, olha um montão de macieiras, hum, você está com fome, né? Ah, não, tá, bom, engano que eu gosto, ilha das maçãs, beleza, vamos explorar a vida das dúvidas, que pode ter, ih, não dá pra ir pra lá não, só dá pra ir pra cima, Vamos ver o que está escrito, largas exterminadas, não, vamos ver, explorar o lugar direitinho, no baú aqui, teve óculos escuros, Não, 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 não O cara tá babando, velho. Com muita fome, né? Não, nada de fome. Tem mais coisas. Vamos explorar direitinho. Aham, mais um baú. Esteve full. Full, o que é este full? Não. Coloquei o full. Esse full foi bem no full da Wada no Hara. Se é que vocês podem me entender. Vamos subir aqui. Vamos subir, subir. Até essa macia. Aí, esta é a árvore. Hum, maior que as outras. As maçãs nela também. Hum, o que você tá fazendo? Eu não alcanço. Sim, sim, eu vou pegar. Deve ser por isso que chamou ele, né? Pronto. O suficiente? Sim, obrigada. Você é tão baixinha. Eu estou em fase de crescimento. Vamos só ver. Crescimento. Crescimento. Por que não usa magia para ele ficar mais alto, hã? Isso seria meio que frustrante. Verdade. Então, o que você tá fazendo com essas maçãs que você queria tanto? É, bem... Não é bem ir para a magia. Irene me pediu para pegar. Hã? Mas se eu te contasse a verdade, você não viria comigo, se você me quis. Não, dã. Essa maçã é idiota te mandando fazer coisas retardadas de novo. Não é bem assim. Seria assim como a Helena não tem pernas, então não pode. Por que ela não cria vergonha na cara e faz crescer algumas pernas? Isso é pedido demais. Hã? Vocês duas. Está tudo bem. Podemos ir em um monte de lugares juntos assim. O que foi? É, hã, 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 hã... Que seja, eu te perdoo. Gah, só desta vez. Hã, hã, hã... Ah, é verdade. Você tá com fome, né? Não, necessariamente. Como é dessas maçãs? Elas são muito boas, pelo que eu vi. Eu prefiro carne. Mas dinheiro só de carne é ruim para você. Nunca tive nenhum problema em toda a minha vida. Oh, não diga isso. Aqui deixa eu provar. Hum, gostoso. Quê? Tem algo no meu rosto? Hum, um aranha. Hã? Não pode ser. Só brincadeira. Nossa. Certo, se você insiste. Depois de tanto encher o saco dele. Por que você apocanhou ela inteira? Ah, tá bem. Achei que fosse morrer. Samikisha, eu não te digo sempre para mastigar a sua comida? Eu sei disso. Então, tem mais algum lugar que você quer ir hoje? Ah, e nada de favores mandados. Eles não são mandados. Hum, não me diga que você pegou mais pedidos. É a cara dela que ela faz, velho. Pegou mais. Ah, uvas e pêssegos. Você não pode dizer, não? Mas. Tá tudo bem, vão. Hã? Onde? Sei lá. Um lugar que não seja para favor, idiota e mandado. Eles não são idiotas e eles não são mandados. Hum. Eu tenho que ir devagar, né? Eu já cortei várias vezes aqui. A fala. Consegui, né? De volta. De volta. Não, aqui. É por aqui. Peraí que tem uma coisa. Atrás? Não, não tem nada, não. Tô escondendo uma flor aqui. Até escondi atrás da placa. Mas. Vamos. Embora, então. Voar no raro? Sim? Você não consegue, tipo, voar por aí numa vassoura? Voar? Hum. Eu voo às vezes. Mas não muito. Eu gosto do mar. Mas voar numa vassoura não é, tipo, fundamental para a moda de todas as bruxas? Bem, sim. Embora eu ache que algumas bruxas voam sem vassoura. Nunca vi nenhum além de ti. Então nem imagino. E como são? Bem, eu não encontro muitas bruxas também. Mas tem uma bruxa que vem me ver às vezes. Da próxima vez que vier, ela diz que me levaria ao mundo das bruxas. Como assim? Uma multidão de bruxas? É. Eu só ouvi falar disso. Mas tem um montão de bruxas. Oh. Mas elas lutam às vezes, pelo que parece. Contra o quê? É. Entre si, aparentemente. Por quê? É. É. Hum. Briga. Outras bruxas têm um temperamento forte. Hã? Eu não acho que é verdade. Credo. Eu não quero encontrar uma outra bruxa. Henrique, nunca se sabe quando você pode trombar com uma. Para com isso. Hum. Tá, acabou o flashback. Hã? Não ficávamos assim há muito tempo. Sério? Talvez se você não pegasse tanto trabalho inútil das pessoas. Apreciei a preocupação, Semequiche. Mas faço isso porque quero ajudar, sabe? Hã? Não é. Não é isso. Eu só odeio aquela peixinha idiota. Ela não é um peixinho. Ela é uma sereia. Praticamente o mesmo para mim. Eu pensei que eles são bem diferentes. Peixinho idiota são esses aqui que estão na boia. E aquele laranja, velho. Eu só queria saber a explicação daquele bicho, velho. A árvore aqui está muito suspeita. Vai. Hã? A gente clica na terra em vez de na árvore. A árvore. É a Clomac. Clomac quer dizer. É a Clomac. Clomac-ei? Não, Clomac. A bruxa que te falei. Hã? Bruxa? Você não é o Ada no Hara? Há quanto tempo, Clomac? Claro. O que te traz aqui? Só estamos dando uma volta. O que você está fazendo nessa árvore? É o mesmo sério. Não é como se eu tivesse caído de balão aqui? Ufa, é um lugar legal. Bem tranquilo. Cara, essa bruxa é muito preta. De que está cabeça aos pés. Oh, esse é o seu companheiro de tubarão? Hã? Sim, Semeckish. Comprimenta ela, Semeckish. Hã? Um peixe. Calada! Se desculpe por me chamar de peixe. Hã? Estou errada? Quê? Semeckish, por que está bravo? Hum? Uma vez pensei que em voz alta de ter um peixe ao invés de uma lagosta. Aí, Lóbico chorou. Oh, Lóbico está se saindo bem? Sim, ela está bem. Porém, já quase virou lagosta frita. Coitada da Lóbico. Lagosta frita? Tem tubarão frito também? Provavelmente não, não. Não, leia a minha mente. Ainda parece que está lendo a mente, né? Porém, já ouvi falar de tubarão grelhado. Olha o quanto eu ligo. Bem que seja. O Adanohai já te disse antes, mas... Hum? Você deve receber uma carta dela em breve. Oh, e aí eu volto também. Entendido. Dela quem? Eu te disse sobre o mundo das bruxas, né? Estamos falando da bruxa mais importante lá. Tem muitas como ela lá? Nesse mundo de bruxas? Semekishi, isso é rude. Oh, tem muito mais curioso do que eu. Nem a pau que vou pra lá. Oh, vinho. Não! Semekishi. Sua companhia é divertida, Boa Danoharu. Hein? Pra zoar, eu digo. Ai, ai. Vá, gente. Você tá me tirando? Ah, 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 ah. Bem, estou satisfeito. É melhor eu voltar agora. Certo, Boa Danoharu, Sharkboy, se cuidem. Sim, se cuide. Ela desapareceu? Aham, quero conseguir fazer isso também. Você pode fazer isso? Bem, ainda não. Oi, você tá me ouvindo? Bom, vocês são assustadores, mano. Hã? Não mesmo. Tá, tá, chega. Oh. Tá, beleza. Vamos embora. Será que agora posso ir pra lá? Não posso, não. Ih, vou ter que voltar, então. Ai, ai. Acho que vou tocar piano quando chegamos em casa, que tal? Você ama mesmo esse piano, né? Sim, é tão confortante. Queria poder levar o meu piano comigo em todos os lugares. Sem chance. É, instrumentos portais devem ser legais. É que aí dá pra trocar em qualquer lugar. Mas esses dois estão sumidos, hein? Aqui gravando não vejo, deixa o primeiro, primeira parte. Ah, essas maçãs são muito, muito boas mesmo. Taraku, elegeou eu também. É, muitos gostosos. Taraku engordou com tantos. Só olhe pra mim. Tantas gordurinhas parecem uma bolinha. Você era assim antes. Fico feliz. Obrigado, Wadanoharu. Agradeço. Aham, pensa que eu conheço qualquer hora. Vocês parem de ficar dando ordens para Wadanoharu. Nossa, alguém tá com ciúmes. Ninguém está roubando a Wadanoharu. Wadanoharu, não se preocupe. Aham, eu sei do que vocês estão falando. Eita, você é tão tímido. Não entendo errado. Wadanoharu, Taraku quer te agradecer. Eu acho algumas coisas boas no caminho. Sério? Semi-Kishi, você vem junto. Eu passo. Mesmo? A G-Kishi parece estar sendo o que se chama de engenho nesse instante. Cala a boca, vai fazer seja lá o que você esteja fazendo. Ah. Semi-Kishi, não grite. Semi-Kishi, dá um mal. Tá bom, Wadanoharu, vamos. Sim. É. Ah, queria ter essas maçãs de novo. Ei. O que fazem as garotas? É? O que deixa as garotas felizes em receber como presente? Querido, um presente para Wadanoharu? Oh, mas que garinhão. Cala a boca. Bem, o Wadanoharu chegou a mencionar que ele é alguma coisa. Coisa? Que ele é alguma coisa? Sim, eu acho que ela pareceria que ele é um instrumento portátil. Instrumento portátil? Hum. Ah, talvez isso funcione. Vejamos. Psss. E isso faria ela feliz? Mas é claro, ela amaria. E o Nekoyama deve estar bem acima da gente agora mesmo, certo? Vai pedir para ele. Saquei. Ah, foi para cima. E aí, mas que encantador. Encantador, velho. Porra quem? Onde estamos indo? Tem um monte de baús adentro do mar das estrelas. Baús? Sim, ó. Com a segreda da Miner e das outras. Beleza. Ah, clicou a teta lá para o percurso do tesouro. Tá bom, vamos. Sim. Deixa eu ver aqui. Ah, é só ela mesmo. Érica? Hum, estou com vontade de beber. Tá, vai lá. Beber uma... Uma das magas, sei lá. Por aqui? Bom, eu... Eu não vou dar... Oh, sai da frente. Vou dar a volta lá, porque... Eu já imagino que... Oh, sai da frente. Olha os baús. Aqueles lados lá eu já fui. Achei um baú aqui. Teve lixo cru. Nossa, é mais forte que motosserra, velho. Como assim? Ai, ai. Então, vamos... Véi. Deixa eu procurar mais coisa aqui. Que praga desses bichos, velho. Pera aí, deixa eu dar uma olhada ali. Oh, meu Deus. Vê se peixe vai me ver. Ah. Teve escudo e lesma do mar. Vão aqui pra... É tanto equipamento bom que eu recebo. Nem eu vou precisar de subir de nível. Não sei se eu vou precisar mesmo. Ah, não, 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 não. Não, não, não. Eu vou caminhar diferente. Então, deixa eu dar uma olhada lá em cima. Aham, mais um baú. Lagosta frita. Espero que não é lobo. Lagosta frita. Mordagem de pó. No lugar. 123 defesa. Beleza. Primeiro é lembrar de equipar os outros três, né? Ah, meu Deus. Nu, véi. Que tanto. Que penada dentro. Esse é o sol? Aqui. Aqui está. Viu, viu? Um monte de baús. Socorro. Sol. Ufa, mano, que alívio. Muito obrigado. Sol, o que aconteceu aqui? Ah, bem. Então, se me impedir para separar baús vazios. Mas, quando eu carregava eles, eu perdi o meu equilíbrio e caí aqui. Então, quando eu tentei me mover, eu tropecei e fiquei com a cabeça presa. Você está bem? Não se machucou? Eu estou bem, obrigado. Ah, os baús? Estão vazios. Caraca, eu devo ter visto você derrubar os baús, Sol. Então, viemos. Ah, então quer dizer... Não. Ah, tesouros? É. Hum... Hum... Hã? O quê? Ah, não choque. Eu adoro, Tarako. Uau, 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 uau. Ei, o que fazemos? Hã? Já sei. Vocês dois subem nas minhas costas. Hã? Eu levaria vocês para... Hã? Uma voltinha. Pode vir. Não tenha vergonha. Sério, que parece ótimo. Certo, Tarako? Hã? Tá, beleza. Eu tenho que salvar aqui, tá? E partimos. Ei. Uau, que rápido. Uau. Peixes e espadas me vencem em mim, mas eu consigo nadar muito rápido. Vamos. Que isso, velho. Ah, bonito. Uau. Um grupo de vagalumes no mar. Oh, eles são como estrelas. Sem sentido, meu leão, Tarako. É, Tarako está bem agora. Ótimo. Queria te dar um presente. Desculpa não conseguir um adano raro. Ah, tá tudo bem. Já estou muito feliz pela intenção. E ainda, eu pude ver uma vista maravilhosa. Beijo, velho. Ah, que ótimo. Obrigado, ação. Sem problemas. Fari qualquer coisa por você. E para o Tarako também, claro. Tatsumiya. 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 Não, velho, esse vídeo vai ficar grande também. Oh, Tatsumiya. O que foi? Hehehe, bem. Eu só estava indo passear. Mas o que vocês estão fazendo aqui? O sol nos levou para mandar uma voltinha. Ah. Hehehe. Oh, ele fez isso? A proposta do sol. Você acabou a sua tarefa? Hehehe. Oh. É? Nossa, eu simplesmente deixei os baús no mar das estrelas. Yeeey. Que vocês vir? Oh, é. Desculpa, sol. Não, não. Está tudo bem. Bem, eu vou ajudar também. Hã? Como agradecimento pela voltinha. Ah, sério? Fale isso mesmo? Pode deixar com o Tarako. Beleza, vamos. Obrigado por hoje. Se cuidem. Aham. Até logo. Até. É difícil fazer vários rossos diferentes, velho. Nossa. O Adano Haro, você não esteve com o Samekishi hoje? Ah, eu deixei ele na cidade. Eu deveria voltar. Será que ele ficou de mau humor de novo? Hehehe. Me desculpa, você é elegante. Como é maravilhoso vocês dois se dando bem. Hehehe. Deixa quieto. Bem, vai atrás do Samekishi agora. Claro. Eu vou ter que fazer uns cortes, velho. Estou mesmo feliz por ela. Não precisa se sentir só. Muito, muito feliz. Mesmo ela nunca demonstrado isso, tenho certeza que, na verdade... Eu coloco o Q onde não tenha, nem. Não, talvez seja só eu. Eu? Hum. Tem que encerrar o vídeo, né? Ó. Negó para salvar aqui. Nem pedi nem nada. Vamos salvar, então. Ah, bom, pessoal. Não vou continuar com o diálogo, não. Vou encerrar aqui, porque o vídeo já está quase 30 minutos. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Os hoje, velho... Os vídeos de hoje, eu vou... Tá bem grande, né? Bom, clica no gostei aqui embaixo. Seja esse curtir. Se curtir demais, se favorir, compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no canal, se não for inscrito, para ver a continuação do Wada Nuhara e de outros jogos. Deixem seus comentários o que vocês estão achando desse gameplay. E me segue no Twitter e no Facebook. O link está na descrição embaixo. Então, pessoal, fico com Deus e abração. Fui.